Bom dia pessoal, como vocês estão do outro lado da nossa telinha? Espero que estejam todos bem né? Hoje dia 28 de novembro de 2004, estou vindo aqui para mais uma conferência, conferência de iscas para capturar abelhas sem ferrão. Beleza? Sejam todos bem vindos a mais um pequeno vídeo. E vamos ao vídeo. Vamos ver a primeira aqui. Ah, pegou. Captura recente. Olha aí, a abelha já está aí, a tetragonisca angústica. Vamos para a próxima. Vamos para a segunda aqui. Também capturou, a abelha já está aí também. Vamos dar uma limpada aqui. E aí está ela. Vamos para a próxima. Chegando em mais uma aqui, é importante toda vez que vier, trazer o borrifador, para estar reforçando as iscas. Essa é uma isca de 5 litros, não capturou ainda, então vamos dar uma borrifada aqui nela. E vamos para a próxima. E ali pessoal, a captura é direto na caixa. Dá um zoom aqui. Olha lá. Está vendo? Está vendo? Direto na caixa. E aqui, olha. A captura de mirim. Mirim de Roriano. A isca de 1 litro. Olha ela entrando, entrando com pólen. Olha. Olha lá. Vai entrar uma com pólen, entrou. E vamos para a próxima aqui do lado. Aqui uma caixa isca, né? Vamos capturar ovo, dar uma borrifada nela. Olha lá. E vamos para a próxima. E vamos para a próxima. Essa também, vamos dar uma borrifada nela, né? Ela capturou. E vamos para a próxima. Mais uma aqui, também vamos dar uma borrifada nela. Vamos para a próxima. Essa aqui, capturou. Essa aqui, capturou. Essa. Ela é rumo, eu não me falara. Olha lá. E aí? Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a próxima, mais uma aqui onde se tirar, que é de aranha né, e vamos dar uma borrifada. Aqui mais uma né, que capturou, olha aí, segue o vídeo. Aqui temos uma caixa isca, vamos avançar, vamos para o próximo. Aqui atrás dessa árvore tem uma, vamos dar uma olhada. Ah, capturou, olha aí. Mais uma abelha já está aí, catragonista angústula, olha aí. Segue o vídeo, vamos para a próxima. Vou dar uma borrifada nela. Ah, capturou, olha. Mirinha. Captura de mirinha, pessoal. Vendo? Olha lá. Chegou uma. Captura de mirinha. Olha aí. Vamos para a próxima. Essa também não capturou, vamos grifar. E vamos para a próxima. Aqui. É que não está dando para vocês verem aí, mas tem um biquinho lá dentro. A impressão é que é um biquinho de abelha, mas não vou borrifar nela não. Tem um biquinho lá dentro, não sei se é abelha, se é formiga, mas está parecendo de abelha. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos dar uma borrifada nela. E vamos para a próxima. Aqui também. Mais uma borrifada nessa aqui também. Olha o que tem lá dentro, pessoal. O grilo. Tem que tirar esse grilo lá de dentro. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Por isso que não captura. Pronto. Tirei o grilo. Importante, se tiver grilo, barata, o mato também tem baratinha, formiga. Enfim, tem que estar limpo o interior da isca para capturar. Vamos para a próxima. Aqui capturou. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Aqui também. Tinha a teia de aranha. Tira a teia, né? Não capturou porque tinha a teia de aranha. Não vou borrifar nela. E vamos para a próxima. Também a borrifada. Essa não capturou também. Vamos para a próxima. Agora estamos chegando aqui. Lembra daquela última vez que a gente esteve aqui? Que eu falei no vídeo da árvore grande. Olha aí. Olha. Uma bela captura. Eu falei, vai capturar nessa árvore. Olha o tamanho. Olha o porte da árvore. Isso é importante. Uma árvore bem grande, né? Uma árvore bem formada. Olha. Quanto maior a árvore, mais chance de captura tem. Está vendo? Olha aí. O belo de um jataí. Fazer a transferência aqui mesmo. Está vendo? Vamos para a próxima. Essa aqui tem teia de aranha. Olha a aranha aqui, olha. Tem que tirar a teia. Senão não captura. E vamos para a próxima. Aqui capturou. Está vendo? E vamos para a próxima. Mais uma. Vamos dar uma borrifada. E vamos para a próxima. E aqui a nossa isca com proteção. Também não capturou. Vamos dar uma borrifada nela, né? Segue o vídeo. Aqui tinha uma captura. Não vingou, né? Então vamos dar uma encarecida. E vamos à próxima. Aqui também não capturou. Atrativo nela. E vamos à próxima. Bom pessoal, essa aqui é a última. Vou fechando esse vídeo por aqui. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo. Se gostar, se inscreva no nosso canal. Ou se inscrever, confirma em todas. Um forte abraço aí a cada um. E até o próximo vídeo. 60 minutos nos permitindo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.